Música Ah, eu tô maluco É de ama, meu bem Parabéns, meu meu trabalho, é de sucesso É de ama, meu Sucesso, é de ama Fala de doce Filma a galera aí que eu quero ver Filma a galera pra gritar aí Galera no Facebook, aê Quero vir, quero vir Filma a galera 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 Legenda por Sônia Ruberti